e olha esse apartamento meu deus não sei por onde começar projeto maravilhoso que vocês vão amar da arquiteta e designer de interiores Thaís Guileu Thaís meus parabéns já tá aqui nesse apartamento lindíssimo projeto maravilhoso pra começar com a paleta de cor que você escolheu porque esses tons terrosos são lindos é minha paixão minha paixão e vai aí os nossos agradecimentos a castelo móveis e decorações que nos trouxe até você uma loja que eu amo de trabalhar a castelo é bom eu sou suspeita pra falar foi essa castelo há mais de 10 anos trabalho maravilhoso inclusive eu tive o mobiliário minha casa toda lá impecável tudo tem um atendimento maravilhoso uma loja que eu amo trabalhar que fez a cereja do bolo nesse apartamento incrível com esses mobiliários que ficou a coisa mais linda bom vamos começar por aqui meu deus o que que é essa poltrona? conta pra mim giratória que fez toda a diferença nesse hall de entrada que eu vou contar um pouco pra vocês então conta do projeto vamos falando do projeto vamos falando das cores da paleta como que você escolheu porque eu acho que isso é muito legal pras pessoas entenderem que eu acho que se perde como montar um ambiente como ambientar como escolher cores bom e logo aqui na entrada de cara eu vi que você já montou um lounge com essas poltronas gente eu fiquei apaixonada com a escolha com o design delas com a cor delas como é que foi porque é difícil escolher né Thaís eu imagino você chega lá na castelo isso aconteceu comigo são tantas as opções e tem opção do que tem na loja do que tem no catálogo como é que faz pra escolher? é muito difícil a escolha porém o projeto é algo que ajuda muito a gente visualizar como realmente vai ficar e principalmente as cores e aqui eu vi que você escolheu uma cor lindíssima gente olha essa poltrona na minha ela é giratória e o que eu achei super trouxe aqui eu achei super bacana o ambiente em si aqui você também escolheu a dedo uma mesinha que você quer trazer ela redonda inclusive ela tem um design diferente também lindo inclusive eu coloquei ela na cor preta porque nesse ambiente como ele tá muito aconchegante que eu trouxe a madeira eu quis dar algumas tonalidades no tom preto entendi e aí você cria um conjunto então a mesinha nessa cor junto eu amei esse desenho que você são molduras pra ter os quadros olha ficou você que desenhou isso aqui volou? sim tudo ficou maravilhoso agora vem cá comigo olha essa adega linda e aqui eu notei Thaís que você traz esses pontos o ponto do preto você traz pra adega também sim nessa parte que a gente fez a cristaleira a gente trouxe uma ferragem que aí entra o vidro refleta com iluminação pra tá iluminando todas as partes da taça e aqui por exemplo na poltrona os pés são pretos também é de propósito? foi de propósito porque essa parte dessa dessa entrada eu quis trazer pontos em pretos nossa ficou maravilhoso agora vocês vão notar o quanto é integrado esse apartamento você vê que a gente vai andando por ele aqui a gente já tem um ambiente que pode ser a sala de tv que é o famoso home olha isso e aqui você trouxe um sofá retrátil que cria toda essa ambientação integrada sim porque o ponto chave desse projeto era integrar tudo principalmente a entrada já trazendo home e junto com a sala de jantar olha que legal gente vem ver essa sala de jantar bom você escolheu a cadeira que eu sou apaixonada inclusive foi que eu escolhi pra minha casa ela tem até um nome é cadeira carioca carioca e foi amor à primeira vista gente essa cadeira não dá licença eu vou falar dela porque a minha paixão super confortável minimalista nossa olha isso e a cor lá em casa eu pus em verde num couro verde maravilhoso mas eu tô apaixonada com essa cor que você escolheu por isso que eu quis dar o toque que eu te falei no começo sobre a terracota porque como o apartamento era todo clean eu quis dar um toque naquela entrada entendi gente essa cadeira é linda porque ela é super gostosa e aqui você compôs vamos olhar isso deixa eu te fazer uma pergunta isso aqui era uma varanda era uma varanda que a gente abriu toda essa parede e a gente trouxe o jantar pra cá olha que legal você fechou a varanda e a varanda virou um ambiente de dentro do apartamento completamente e aqui nesse gesso a gente sente uma continuidade foi não dá pra ver porque aqui provavelmente tinha uma porta era todo fechada isso daqui era uma varanda inclusive nessa varanda eu coloquei o pendente todo fixo porque a gente costuma abrir muito a janela e aí com o vento pra não ficar balançando a gente trabalha muito no fixo principalmente em varanda entregada dentro de um apartamento gente amei essa dica a gente não pensa nisso essa questão do pendente aonde tem vento olha que eu já ouvi muita coisa essa nunca tinha me ligado é verdade e realmente você vê que quando você cria um conjunto na paleta de cores você cria uma harmonia né então você tem um preto ali você tem um preto na bancada em todo cantinho tem um ponto de preto que mescla com os tons terrosos você veja o quanto é importante gente a escolha da paleta de cor pra começar um projeto é o mais importante né escolher todos esses detalhes pensar em todos esses detalhes e é uma coisa que pra muita gente às vezes quem não conhece o processo de um projeto da escolha de uma paleta de cor fica perdido porque tem muita coisa linda né você chega na loja ai eu compro azul compro verde compro os tons neutros quer dizer na hora que você cria isso e o resultado é um resultado como você está vendo com um resultado harmonioso agora outra coisa que eu achei muito bacana foi que essa mesa que você escolheu que é uma mesa em laca e que tem esse vidro eu acho tão legal porque a mesa que tem esse vidro em termos de praticidade do dia a dia muito fácil é fácil né se você não quiser usar uma toalha de mesa você não usa você coloca um jogo americano bonito tudo e vem e passa um pano quer dizer até pra higienizar fica muito mais fácil inclusive eu até optei por ela por também trazer esse ar clean combinando também com as cadeiras nossa eu amei minha linda você está de parabéns aqui a gente tem uma cozinha integrada e conta uma coisa são quantos metros quadrados esse apartamento esse apartamento tem 97 metros quadrados esse ambiente mais ou menos pra quem está nos vendo tem uma ideia tem quantos metros cerca de 40 metros quadrados essa parte que a gente integrou tudo e tudo isso tem 40 metros quadrados a gente acha que quando a gente vê o projeto cru a gente fala não vai caber nada só que quando a gente começa a colocar no projeto que é a etapa muito importante a gente olha você está de parabéns e isso é uma coisa super importante da gente mencionar porque muita gente na hora que vê um projeto bacana bonito poxa ali tem um lounge com uma adega esse ambiente todo integrado as pessoas ficam imaginando que elas precisam de espaços imensos pra isso não e de jeito nenhum porque quando a gente tem um bom profissional e um bom projeto a gente consegue fazer qualquer coisa a Thais fez um belíssimo projeto e os nossos móveis valorizaram esse espaço que já era bonito já era funcional então foi um casamento perfeito a escolha dos móveis deixou esse lar esse apartamento mais jovial com diversas funções com ambientes integrados e os móveis para se usar no dia a dia né então ela conseguiu unir o design a estética beleza com a funcionalidade e o conforto acima de tudo quero agradecer a Thais e o cliente que abriu as portas do apartamento dele para que a gente pudesse fazer essa gravação e vou fazer o convite para vocês que querem conferir tudo isso que vocês viram nessa matéria e muito mais na loja faço convite para vocês tomarem um cafezinho bem gostoso com a gente a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco número 1212 e sigam a gente também na nossa página no Instagram a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco